Olá, boa noite, aqui Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta da Viva Sem Dor, mais uma quarta-feira, 8 horas da noite, e o tema de hoje é fraqueza muscular. Toda quarta-feira tem uma live, às 8 da noite, cada semana eu escolho um tema, esse tema eu estou escolhendo pela solicitação das pessoas, e hoje então eu vou falar sobre fraqueza muscular, que é algo que as pessoas têm perguntado bastante, e como resolver, como fortalecer os músculos, que eu falo para não fazer academia, as pessoas querem saber então como fortalecer os músculos se não é para ir para a academia, porque hoje a ideia que se construiu é que se você quer fortalecer, você tem que fazer atividade de academia, tem que fazer musculação. E antes da musculação, o que as pessoas faziam para ter força? Então é esse tema que eu vou estar falando hoje. Como a pessoa pode desenvolver força, ficar forte, proteger as articulações, ter menos risco de lesão nas articulações, e ter força muscular, ter força no corpo todo. Eu falo isso em função do tratamento de muitas pessoas que chegavam na clínica, pessoas, a maioria, 90% dos clientes, dos pacientes que eu atendi, eles tinham geralmente acima de 50 anos de idade. E pessoas que já estavam com bastante fraqueza, com bastante limitação de movimentos, e não conseguiam fazer atividades de esforço, não conseguiam fazer força. Quando colocava a pessoa para fazer força, ela ficava pior. E quando eu aprendi na faculdade, eu aprendi que fortalecer tinha que colocar a pessoa para fazer força, impor resistência ao movimento. Pessoas que sofreram um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral, uma lesão no cérebro, por falta de sangue, por entupir uma artéria, uma veia, uma artéria, no caso, que leva o sangue para o cérebro, e essa pessoa tinha uma lesão no cérebro, um AVC. Ou um acidente vascular hemorrágico, quando rompe uma artéria. Aí a pessoa perde controle dos movimentos. Fica um tempo sem ter o controle, e depois, quando ela vai para o fortalecimento, quando vai para a clínica, vai fazer tratamento, a orientação que a gente recebia era colocar a pessoa para fazer força, fazer ponte. A pessoa sentava, eu sentava ao lado da pessoa, colocava o meu ombro encostado no ombro do paciente e mandava ele me empurrar. E ali eu segurava. Então, isso fazia a pessoa desenvolver uma certa força. Só que a pessoa fazia um esforço muito grande, porque ela estava muito fraca. E a partir do momento que eu desenvolvi, eu aprendi técnicas onde a pessoa desenvolve controle do cérebro sobre a força dos músculos e dos movimentos de uma outra maneira, que é com relaxamento, com o alívio das tensões, com a execução de determinados movimentos muito leves, com o menor esforço possível para a pessoa conseguir desenvolver o controle daquele movimento e conseguir desenvolver força, eu encontrei uma outra maneira de fortalecimento muscular. E é a que eu pratico, porque a partir do momento que eu vi os pacientes melhorando, eu comecei a praticar e conseguir desenvolver muito mais força no meu corpo com relaxamento, com alongamento e relaxamento. Eu esqueci de agradecer as 414 mil pessoas que já estão inscritas no canal, então agradecendo agora, uma boa noite, um agradecimento a todas as pessoas. Quem não está inscrito, se inscreve. Quem está assistindo agora, legal. Quem vai assistir depois que fica gravada, que não se inscreveu, se inscreve no canal, que isso vai ajudando o canal a chegar a cada vez mais pessoas. E dá o seu joinha, que também ajuda a ranquear o canal, ajuda o canal a ser visto por mais pessoas que estão com esses problemas. Então vamos lá. Eu fiz aqui um roteiro para poder falar hoje. Uma das perguntas que foi a que deu origem a essa live foi a pessoa que falou sobre amnésia glútea. Amnésia glútea é um termo, eu posso dizer assim, quando a pessoa escreveu esse termo foi a primeira vez que eu o vi. E aí eu fui pesquisar, mas amnésia é esquecimento, é não lembrar. Então essa amnésia glútea, também conhecida como síndrome da bunda morta, refere-se à condição na qual os glúteos, músculos do bumbum, esquecem seu principal objetivo, manter o corpo alinhado adequadamente, quer dizer, escorar o quadril e o quadril escorar o corpo, escorar a coluna. Se a região, os glúteos estão esquecidos, ou não há controle, a musculatura do glúteo está enfraquecida, ela não sustenta corretamente o corpo. E se não sustenta o corpo, o corpo inteiro perde força. Depois, outra pessoa escreveu isso, falta de força e o pé arrasta. Braço fica pesado, o corpo mais cansado. Eu já tive muitos pacientes aqui, essa questão de amnésia glútea é um termo novo para mim, mas pessoas com fraqueza no glúteo, muitos casos. Falta de força, o pé arrasta, eu lembro de um paciente que ele tinha 80 anos, aí ele falou que ele e os amigos da mesma faixa etária, quando passava alguém arrastando o pé, eles falavam, esse já está na hora de subir, porque a pessoa que não tem força no pé já está nas últimas. Mas é essa questão, o quadril tem que ter força para a pessoa tirar o pé do chão. Se a pessoa anda arrastando o pé, está com fraqueza na região do quadril e está relacionado à coluna lombar, principalmente, que comprime os nervos. O braço pesado, coluna cervical, que comprime nervos. O corpo cansado, aí pode ser toda a medula sendo apertada, a medula, as raízes neurais sendo apertadas, como nessa imagem aqui. Aí, como é que os bebês desenvolvem força? Como que um bebê que ele nasce, o bebê ele nasce, ele tem alguns reflexos primários. Se você colocar ele em pé, segurar um bebê de poucos dias, ele dá uns dois, três passos. Isso é um reflexo primário. Mas, com alguns dias mais, ele perde esse reflexo. Se você colocar ele em pé, ele não caminha. Ele não anda. Ele vai rolar, ele vai aprender a rolar, ele vai aprender, ele vai explorando o ambiente, e ele vai rolar, depois ele vai sentar, ele vai engatinhar, vai ficar em pé, vai caminhar e vai correr. Esse é o desenvolvimento motor normal de todo ser humano que não tem nenhum tipo de deficiência, de lesão. como eu atendi bebês que tinham... A mãe teve zika e o bebê nasceu com hidrocefalia, não tinha controle nenhum. Eu atendi criança com um ano e meio que não tinha nenhum controle, colocava na maca, a menina ficava estática, ela não virava nem a cabeça, aí com a terapia manual, com estimulação, com alongamento. Depois de alguns meses, ela já estava conseguindo subir na maca, assim, caminhar, se movimentar, ter independência. Mas ela, eu chamava de boneca de pano, porque ela ficava totalmente estática. Ela não tinha controle do cérebro sobre os movimentos do corpo. E a terapia manual, a estimulação, estimular os nervos, mobilizar os nervos, ela foi desenvolvendo conexões do cérebro com o corpo e passou a ter força para ficar em pé e para caminhar. E até para subir o degrau e subir na maca, que a maca tem 80 centímetros de altura. E ela conseguiu desenvolver. mas hoje, o que chamou aqui, o tema é fraqueza muscular de pessoas adultas. Pessoas que estão perdendo força na musculatura. E isso está relacionado à compressão de nervos, a coluna vai apertando os nervos, a coluna comprime as raízes neurais, as vértebras se aproximam, comprimem os nervos e vai cortando corrente. Vai impedindo a passagem do estímulo que vem do cérebro, o comando que vem do cérebro, ele desce pela coluna, dentro da coluna, medula, e sai por essas raízes neurais para a musculatura. Quando as vértebras aproximam, amassam essas raízes neurais, esses feixes de nervos vão funcionar menos. vai obstruindo a passagem do controle do cérebro para o corpo. E também, quando as vértebras aproximam, entre uma vértebra e outra, tem ligamentos. Os ligamentos, eles são como cordas entre as vértebras. Quando as vértebras aproximam, os ligamentos ficam frouxos. Aí as vértebras saem do alinhamento, isso é chamado de listese, ou o escorregamento da vértebra, e a vértebra, ao escorregar, ela comprime a medula dentro da coluna. E isso também vai obstruindo o comando do cérebro, não passa, ele não chega no músculo, e a musculatura vai enfraquecendo. Depende da cervical, da torácica, para o estímulo chegar na lombar, passar por toda a extensão da coluna, até chegar na, da cervical, da torácica, e da coluna lombar, que os nervos saem, vão para o quadril, vão até os pés. A região do sacro é uma fusão de vértebras. Aqui a vértebra não desloca. Mas, se as vértebras da região lombar deslocarem, elas afetam os nervos que saem mais abaixo, que saem na região do sacro. Por isso que é muito importante manter o alinhamento e a distância das vértebras em todas as áreas acima do quadril, acima do sacro. Dessa maneira, a medula fica livre, o sistema nervoso fica livre, a ligação do cérebro com os músculos vai ficando livre, para que o cérebro consiga comandar a musculatura. E também, para o cérebro saber como está o corpo, o que está acontecendo no corpo. E muito importante é, se a região do quadril está enfraquecida, ela não dá sustentação, ela não escora a coluna para cima. O quadril tem que ter força. Então, a questão da amnésia glútea, que pega essa área aqui. Aqui, a ligação do cérebro com essa área tem que estar funcionando corretamente. se a coluna lombar comprimir os nervos que vão para o glúteo, o glúteo vai perdendo o controle, vai perdendo força e dá menos sustentação para o quadril, para a coluna. Se tem menos sustentação para a coluna vertebral, é de baixo para cima que vai arriando. Então, vai perdendo força na lombar, vai perdendo força na torácica, perde força na cervical. E a cervical interfere no controle do quadril. por isso que todas as pessoas que eu tratei com a técnica, com os exercícios terapêuticos e que eu utilizo hoje para terapia em grupo ou terapia, que era terapia em grupo na clínica e terapia por exercícios online, envolve o corpo inteiro. Por quê? Para controlar o quadril depende da cervical, da torácica, da lombar para que a informação chegue no quadril. E o quadril tem que ter força, tem que ter esse comando para escorar para cima. Tem que cuidar do corpo inteiro para que cada parte esteja funcionando corretamente. Depois, vamos lá. Então, os bebês, eles se desenvolvem explorando os movimentos, mas o bebê não tem força, então ele explora movimentos o mais leve possível. tudo aquilo que é fácil ele vai fazendo e à medida que ele vai fazendo, vai explorando, aí ele vai formando conexões do cérebro com a musculatura, com o controle dos movimentos e vai rolar, vai sentar, vai engatinhar, vai ficar em pé e vai caminhar. depois as crianças desenvolvem força e habilidade brincando. E quais atividades físicas os adultos podem fazer? Isso daqui eu vou falar mais adiante. Porque o bebê, ele desenvolve, ele explora os movimentos para conseguir ficar em pé e caminhar. As crianças, porque elas interagem entre elas, elas brincam, elas vão desenvolver força e habilidade brincando, aperfeiçoar os sistemas. E o adulto que já passou por essas fases aqui do bebê e da criança, como que ele vai recuperar força se ele está perdendo força? Aqui no início, aqui no chat, eu peguei antes aqui o que a Gisela escreveu. Trabalho muitas horas em pé e os alongamentos me ajudam demais. Obrigada. Parei a academia há dois anos e perdi muita massa muscular. Como ganhar massa com alongamento e relaxamento? Aí a minha pergunta para a Gisela é, não é uma pergunta, mas é algo para pensar. Perdeu massa ou simplesmente parou a retenção de líquidos e desinchou o corpo? Por quê? As atividades, eu já tive muitos casos de pessoas que faziam academia o músculo estava inchado, ele estava com retenção de líquido. A partir do momento que a pessoa não conseguiu ir para a academia, desmontou aquela musculatura. O músculo que estava lá grande, que estava, parecia que tinha muita força, não tinha força, tinha bastante retenção de líquido. não é uma regra, não é o que acontece com todo mundo, mas as pessoas que me procuraram porque estavam, não estavam conseguindo fazer as atividades, estavam com dores, estavam com lesões. Essas pessoas que faziam academia e o músculo estava grande, eu tive até um paciente que ele era, ele lutava jiu-jitsu e fazia academia. Toda semana ele ia para a academia. ele parecia um cara muito forte, só que ao tocar no corpo dele, a musculatura dele era totalmente flácida, ele tinha muita retenção de líquido, ele tinha inchaço no corpo, mas ele não tinha força, porque se tivesse força não teria tanta lesão como ele apresentou. Então, quando a pessoa vai para a academia, a contração muscular, a tensão na musculatura, causa áreas de represamento que represam esses líquidos, o músculo ele cresce, ele incha. Só que quando a pessoa para, e isso era uma queixa muito comum, a pessoa parava a academia, quando ela parava a academia, aqueles anos de academia, eles desapareciam, porque a musculatura desmontava. Então, ali não era uma musculatura que estava realmente desenvolvida, era uma musculatura com retenção de líquido, estava inchado o músculo, e aí, a hora que a pessoa parou de fazer, saiu o líquido, e aí sim viu que não tinha massa muscular, que a quantidade de massa muscular não era tudo aquilo que aparentava ser. depois, vejamos o que mais que eu anotei aqui, no caso do que a Gisela escreveu, trabalho muitas horas em pé e os alongamentos me ajudam demais, parei a academia e perdi massa muscular. O importante é sentir se está fazendo suas atividades com mais facilidade, pois o volume do músculo pode ser enganoso, ter inchaço e não ter força. Sempre eu perguntava para os pacientes quando eles estavam fazendo tratamento na clínica, tratamento presencial, e agora tratamento ou os exercícios online, praticando os exercícios em casa. Muitas pessoas falavam assim, olha, eu estou com mais dor do que quando eu comecei, ou eu estou fazendo os exercícios e agora apareceu uma dor, apareceram algumas dores, então, qual era a pergunta ou qual é a pergunta que eu ainda faço? Você hoje consegue fazer suas atividades com mais facilidade? Sente que o corpo está mais leve do que ele estava antes? Se você sente que o corpo está mais leve, que você está conseguindo fazer as atividades com mais facilidade, você está mais forte. Não quer dizer que ter reduzido a circunferência do músculo, ter diminuído aquele volume do músculo, porque o músculo quando você contrai, ele acumula num ponto, ele ganha volume num ponto, ele ganha volume para o ponto onde ele acumulou, aonde ele fechou, a mão aberta você tem um volume, a mão fechada aparece um volume maior, mas está acumulado nesse ponto. Quando você abre a mão, diminui esse volume. Então, quando você contrai o músculo, o músculo cresce num ponto, só que ele não mudou, eu não mudei o volume de músculo aqui, a quantidade de fibra muscular, de massa muscular ao fazer isso, simplesmente mudou o formato. Quando a pessoa trabalha contração muscular, o músculo acumula, ele fica mais grosso, mas ele fica mais curto. Quando você alonga, o músculo, ele se espalha, mas você não mudou a quantidade de massa muscular. Agora, se você começou a fazer os exercícios, musculatura desinchou, reduziu, reduziu a circunferência do braço, da coxa, da perna, mas você consegue se movimentar melhor, consegue se movimentar com mais facilidade, sente que o corpo está mais leve, sentir o corpo mais leve quer dizer que ele está mais forte. A musculatura está conseguindo carregar o seu peso com mais facilidade. A questão das dores, quando a coluna comprime os nervos, bloqueia anestesia. Quando a coluna abre e descomprime os nervos, muitos desses nervos que estavam bloqueados e anestesiados, eles começam a funcionar novamente. Depois eu vou falar como o alongamento em relaxamento ele faz aumentar a força muscular e aumentar a massa muscular também, porque eu aumentei minha massa muscular. O Itamar Carmo fiz alongamento para a minha coluna com você aqui em Vila Velha, Espírito Santo, onde eu morei 12 anos. Como faço para obter os exercícios específicos para a minha coluna? Você vai no site Viva Sem Dor, contato, manda e-mail, manda WhatsApp ou entra no chat e manda uma mensagem aqui no chat que nós vamos te orientar. orientar qual é o programa. E aqui na página terapias aí tem bastante informação nessa página e três testes que são importantes. Para saber quais são os programas de exercícios é se consegue levantar o braço ou não, se consegue levantar o braço ou não, se não consegue tem limitação no ombro, se consegue levantar o braço pegar um objeto no alto não tem limitação no ombro. Depois o teste de quadril, se consegue flexionar o quadril ou não, se você consegue sentar e levar a mão lá no chão não tem limitação do quadril ou se não consegue fazer a flexão de joelho ou se você consegue fazer flexão do joelho. Se consegue fazer flexão no joelho, dobrar o joelho, não tem limitação no joelho. Se não consegue fazer flexão, tem limitação. Então, depende de ter limitação ou não, é o programa de exercícios. Então, para quem não tem nenhuma limitação, tem os exercícios para coluna vertebral, tem o 15 por 90, o de musicista, o de quem trabalha sentado. Olha só o que o Alex está falando. O Alex já faz tempo. O Alex. Eu tinha entrado no quadril, comecei a fazer os exercícios e realmente sentia dor mais no início. Depois foi diminuído até sumir. O Alex está falando isso no chat, né? No chat, né? Aham. O Alex tinha dor e limitação no quadril quando no primeiro ano depois a dor foi sumindo e ele foi ganhando mobilidade no quadril. Então, aí, mas o mais interessante é você enviar uma mensagem, né? Entra aqui no contato, envia por e-mail ou WhatsApp ou no chat e nós vamos estar conversando contigo para te orientar qual é o melhor programa de exercício, qual que é o mais adequado. depois uma pessoa escreveu o seguinte e na região da coxa acima do joelho sempre fica flácida tem como resolver a fraqueza muscular com alongamento? Quais? Eu vou estar explicando tem sim. Esse tema é importante pois dizem para melhorar que para melhorar as dores tem que fortalecer. Sim, tem que fortalecer. mas a maneira de fortalecer você vai fortalecer ao descomprimir os nervos. Depois então é importante sim porque você tem que escorar você tem que conseguir sustentar o corpo de baixo para cima contra a ação da gravidade. Agora, a maneira que você vai fortalecer é o que eu vou estar mostrando. E a outra pessoa eu não gosto de academia fazer exercícios está sendo uma obrigação para que eu sare dessas dores. Ô Jesus, me dê forças me ajude fazer exercícios. Os exercícios que eu faço são de relaxamento e eu tive muitos pacientes muitas pacientes uma em especial que eu lembro dela lá de Vila Velha que ela o dia que ela chegou na clínica e entrou no tatame e começou a fazer os exercícios os alongamentos que eu faço na clínica ou fazia na clínica e hoje estão gravados em videoaulas ela falou se eu soubesse que esse era o alongamento eu tinha vindo antes. Por quê? Não tem nada a ver com alongamento de academia. Ela conhecia alongamento de academia. O que eu trabalho é alongamento em relaxamento. É você posicionar o corpo na posição de alongamento e relaxar na posição. É fazer movimentos com o corpo com o corpo totalmente apoiado fazer movimentos pequenos movimentos prestando muita atenção quais são os músculos que estão sendo estimulados para que aquele movimento aconteça. Não é fazer força não é pegar peso não é forçar o corpo é desenvolver o controle do cérebro sobre a musculatura. Dessa maneira você forma conexões do cérebro passando por dentro da coluna medula e vai até o músculo o estímulo chega no músculo e quando o estímulo chega no músculo eu peço para prestar atenção se você está sentindo o músculo que está trabalhando que está executando aquele movimento da mesma forma que o nervo conduz o estímulo do cérebro até o músculo a informação se o músculo está trabalhando vai até o cérebro é levada pelo nervo se a pessoa estiver fazendo o movimento forçando tem uma contração muscular tem uma compressão do nervo e aí perde-se a percepção mais fina aquela percepção menor percepção aquela percepção do menor movimento para sentir pequenos mínimos movimentos quando você sente os mínimos movimentos quer dizer a conexão até o cérebro e do cérebro com o músculo essa conexão ela está livre o nervo está livre para fazer a condução dos estímulos então essa é uma grande diferença do meu trabalho depois voltando aqui que foi aqui no chat também é bete flores eu tenho muita fraqueza muscular principalmente nos braços sou pianista e provavelmente estou usando a força no lugar errado dos braços estou fazendo os exercícios 15 por 90 que é um dos programas que nós temos e também sinto fraqueza no quadril porque tenho quatro hernias lombares com esperanças de melhoras com seus exercícios tá então vamos lá a questão dos braços braços coluna cervical é daqui que sai a inervação que vai para membro superior e quadril sai da região lombar só que já passa aqui pela cervical torácica lombar sacro para a região do quadril então o que que acontece eu percebi a questão do piano ou eu lendo um livro eu nunca toquei piano mas lendo um livro certa vez depois que eu comecei a praticar os exercícios a trabalhar a percepção do corpo a consciência corporal eu estava lendo um livro e algo que eu nunca tinha prestado atenção antes mas por estar praticando os exercícios eu estava com mais atenção ao corpo eu estava sentindo melhor o corpo percebendo melhor o corpo e aí lendo aquele livro eu percebi que os meus ombros estavam erguidos eu estava segurando o livro mas o ombro estava erguido aí eu soltei o livro abaixei os ombros peguei o livro novamente e continuei lendo aí a pouquinho eu percebi que o ombro estava erguido novamente é algo que a gente faz sem perceber então quando vai tocar piano o que acontece é muito comum para não descarregar o peso da mão nas teclas os dedos nas teclas manter o ombro erguido contração no pescoço a musculatura do pescoço contrai e o ombro levanta aí enquanto está mantendo todo o peso do ombro até a mão levantado todo esse peso com a musculatura do pescoço o que acontece depois de algum tempo com os ombros erguidos a musculatura do pescoço está encurtando e as vértebras da coluna cervical vão se aproximando e apertando os nervos que saem da cervical para os braços quando aperta os nervos corta a corrente aos poucos e quanto mais tempo está ali no piano sem prestar atenção nisso o que acontece os ombros estão erguidos comprimindo os nervos bloqueando o controle de força do braço o braço começa a ficar pesado porque está cortando corrente quando comprime o nervo é pensa numa mangueira uma mangueira de água uma mangueira de jardim e essa mangueira dobra a hora que você puxa ela está enrolada aí você puxa a mangueira está esguichando a água aí você puxa um pouquinho mais tem um ponto da mangueira que dobra e aí corta a água para de sair água lá na ponta os nervos eles conduzem como se fosse uma energia um fio de luz conduzindo energia mas o nervo ele está conduzindo energia está conduzindo os estímulos o comando do cérebro para os membros superiores para o braço e a coluna cervical por causa do ombro erguido está ali aproximando e comprimindo os nervos pouco a pouco vai interrompendo a passagem de estímulos e cortando corrente de comando do cérebro para o braço e aí o braço fica pesado para você resolver a questão do braço pesado estica o braço para baixo e inclina a cabeça para o lado contrário tem que afastar ombro e cabeça eu já passei esse exercício aqui algumas vezes tem alguns outros exercícios também que eu vou estar mostrando ainda que dá para fazer mas é alongar é afastar cabeça e ombro para que o pescoço cresça para que a região cervical afaste vá descomprimindo os nervos para voltar voltar a ter a comunicação do cérebro com a musculatura aí dessa maneira o nervo fica livre e o comando do cérebro para a musculatura do braço fica livre e isso não é só para a questão do piano é o mouse é o teclado é quem escreve é quem dirige porque a pessoa que dirige a alta escola fala põe a mão em cima do volante quer dizer o ombro sobe depois de algumas horas dirigindo o braço fica pesado então é a questão de praticar os exercícios aos poucos e percebendo mais o seu corpo e identificando o que você está fazendo que está levando a essa perda de força quer dizer é a compressão do nervo o bloqueio na passagem do estímulo e aí perde perde força e a questão das hérnias de disco lombares hérnia de disco na lombar quer dizer que a região lombar a musculatura da região lombar ou ela está sob tensão ou ela está encurtada ou com fraqueza e aí ela não sustenta ela não dá sustentação o quadril não dá sustentação para a coluna lombar e se não dá sustentação correta ou se a musculatura está tensa tensa contraída a musculatura está encurtada encolheu o músculo aproximou as vértebras comprime o disco intervertebral causa a hérnia de disco e a musculatura porque tem a hérnia porque as vértebras aproximaram as vértebras estão amassando os nervos vai enfraquecendo aí vai perdendo força de sustentação para a coluna lombar e da lombar até a região da cervical então vai perdendo força de sustentação para cima tudo que está acima do quadril perde força e a questão da pessoa arrastar o pé quando anda é que o quadril ele é o centro de força é o centro de equilíbrio se o quadril tem força você tem força para tirar o pé do chão para andar se o quadril tem força você tem força para sustentar a coluna se o quadril está fraco não sustenta a coluna não tira o pé do chão o pé arrasta o centro de força e equilíbrio do corpo está aqui mas para comandar esse centro de força o cérebro manda comando passando por toda a coluna até chegar aqui o comando se a coluna estiver pressionando as vértebras deslocando pressionando a medula você já perde comando aqui embaixo por isso que é tão importante afastar as vértebras manter as vértebras no alinhamento para que a medula as raízes neurais estejam livres para comunicação cérebro-corpo acontecer de maneira livre aí aqui a pergunta como aumentar massa muscular com alongamento em relaxamento aí o que eu falo é ao posicionar para o alongamento relaxar todas as partes do corpo os tecidos moles são puxados para que voltem ao seu tamanho correto esterese tecidual arrasto é encolher retrair esterese é recuperar o tamanho normal fazer alongamento sem relaxamento que a maioria faz alonga faz força para esticar alonga e contrai ao mesmo tempo porque se você faz força para alongar o alongamento você está empurrando alguma estrutura você contrai em direções opostas você trabalha em direções opostas uma é a direção do alongamento e a outra quando você está fazendo força no alongamento você tem uma contração muscular e isso aumenta o risco de ter ruptura nos tecidos aumenta o que eu já fiz uma live aqui sobre rabidomiólise que é aquela pessoa que tem ruptura das fibras musculares e libera uma substância no sangue que afeta os rins e a pessoa pode ter falência renal então quando a pessoa faz o alongamento mas não relaxa não descontrai o músculo o que acontece você vai fazer alongamento então você pega e põe força para alongar você faz bastante força contra uma mola uma borracha você faz força para esticar para empurrar um aparelho uma máquina então quando você põe força para empurrar você tem uma contração muscular se você faz força para o alongamento você tem a contração que está encolhendo o músculo e o alongamento que está indo no sentido contrário você produz tensão mas você não consegue o relaxamento e o processo de esterese esterese o que que é você tem uma tensão na musculatura o músculo está encolhido as fibras estão encolhidas quando você relaxa essas fibras elas saem daquela condição de encolher e elas ganham volume no comprimento e na circunferência as fibras elas vão para o tamanho que elas deveriam ter sem a contração sem o esforço sem a tensão quando a coluna vertebral comprime o nervo o nervo encolhe tudo que está ligado ao nervo também encolhe então você tem o arrasto a retração o encolher quando você posiciona que eu vou mostrar alguns exercícios você posiciona para o alongamento e ali naquela posição você permanece durante algum tempo respirando de maneira lenta respirando de maneira leve e usando a respiração para que cada vez que você solta o ar você se solta mais e cada vez que você enche o pulmão de ar você vai até onde é leve essa respiração até onde você consegue encher o pulmão de ar sem sentir dor sem sentir que a hora que você encheu o pulmão de ar aquela uma parte do corpo encolheu isso acontece a cada respiração durante os exercícios e tenho cinco exercícios gratuitos aqui naquela página que eu mostrei de terapias deixa eu mostrar aqui aqui nessa página terapias quando eu entra no site está aqui o menu aí terapias nessa página quase no final dela aqui era a terapia em grupo na clínica eu orientando isso dois mil treze quatorze mais ou menos era o tatame na clínica e aqui embaixo tem os exercícios terapêuticos gratuitos tem cinco exercícios esses exercícios eles estão na íntegra eles estão cada um deles tem em torno de nove minutos e aí você com esses exercícios vai assistindo vai praticando e aqui você vai observar mais vai conseguir se perceber mais e entender o que eu estou falando da respiração do encher o pulmão e não deixar o corpo encolher do soltar o ar e relaxar ainda mais o corpo e relaxando parte por parte do corpo porque aí sim você vai gerar um processo de esterese ou do tecido que está retraído recuperar o seu tamanho normal e isso faz aumentar massa muscular porque se o músculo está contraído está encolhido ele fica menor ele fica com volume menor quando você relaxa e esse músculo que estava ali encolhido as fibras musculares encolhidas elas se soltam e expandem voltando ao tamanho normal você tem ganho de massa muscular e outra coisa é quando você alonga e afasta descomprime afasta as vértebras e descomprime os nervos o nervo ele vai ficar livre para ativar mais conexões do cérebro com mais parte do músculo e mais parte do cérebro também porque aquele nervo que eu mostrei ali que está obstruído que não está passando estímulo aquela raiz neural não é só o nervo que está obstruído aí quando você desobstrui que você deixa o nervo livre para passar estímulos a musculatura entra em atividade e a área do cérebro também entra em atividade então você tem o comando do músculo livre e a ligação com o cérebro que vai por dentro da coluna na medula ativando neurônios lá no cérebro fazendo com que o cérebro também funcione aí atividades físicas para quem não gosta de academia as atividades que eu recomendo caminhada na rua dança de salão natação principalmente o nado costa trilhas na mata e por terrenos irregulares escalada montanhismo rapel remo canoagem caiaque bicicleta na rua vôlei basquete peteca e outras atividades todas as atividades que solicitem maior variedade de movimentos quanto mais você diversificar as atividades mais seus músculos estarão preparados para proteger as articulações proteger a coluna vertebral a medula espinhal e as raízes neurais aqui eu anotei viagem que faz caminhar mais que o normal porque eu tive exemplo de pacientes que quando fazia uma viagem voltavam com menos dores voltavam com o corpo mais leve com mais mobilidade com mais força porque utilizaram mais a sua musculatura escolha entre duas ou três dessas atividades para praticar começa fazendo alguns minutos e aumenta gradativamente o tempo e o percurso faça algumas semanas e depois mude uma das atividades tudo bem leve e respeitando seu limite de conforto gradativamente a força aumenta sem sobrecarga sem sobrecarga dos sistemas agora vamos lá para mais algumas imagens essa é uma atividade que eu falo para não fazer porque hiperlordose lombar essa posição faz a coluna apertar os nervos essa posição faz com que a coluna cervical sofra pressão da cabeça e a coluna lombar sofra pressão do quadril a pessoa fica dura nessa posição tensiona a musculatura encurta os músculos aproxima as vértebras outra atividade não faça isso também aqui você encurta a musculatura posterior a ponte é outra atividade que pressiona a coluna como um todo e aqui também essa pessoa aqui ela está causando pressão da cabeça para a cervical e do quadril para a região lombar toda a coluna vertebral aqui sofre pressão então atividade de academia nenhuma não façam atividade de academia atividades que leva aumento de esforço a impor resistência à musculatura façam atividades aonde você tenha maior variedade de movimentos o abdominal é outra atividade encurta a musculatura anterior quando a pessoa vai para a posição em pé não tem espaço para a coluna vertebral faça atividades como essa pedala a bicicleta dança exercício barra fixa barra fixa não esforço repetitivo não faça barra fixa calistenia essas atividades que são feitas em academia ou que tem são semelhantes à academia que é esforço repetitivo cai fora porque danifica as articulações não às vezes a pessoa vai fazer 10 15 20 30 anos um determinado dia ela vai descobrir porque sentir uma dor vai descobrir que tem lesões crônicas então se você quer evitar problemas dos 50 anos para lá não faz e o que fazer pôr o corpo em movimento essas são atividades que colocam o corpo em movimento e protegem mais as articulações à medida que você vai fazendo movimentos diversificados você consegue quem joga futebol geralmente vai para a academia e aí tem um monte de distensões tá então coloca o corpo em movimento vai pescar vai caminhar vai fazer escalada vai surfar dança pedala se movimenta joga basquete vôlei né aqui escalada novamente corrida na montanha tem muita atividade para fazer sem necessidade de academia e aqui são exercícios que eu utilizo alonga o ombro alonga toda a lateral da coluna alonga a barriga só que não tira a barriga do apoio se você tira a barriga aqui do apoio o abdômen do apoio vai pressão na coluna lombar e aqui ainda no exercício tem uma série de orientações para conseguir ficar nessa posição sem pressionar a coluna nem a cervical nem a torácica nem a lombar o quadril tem que afastar ele tem que descer o quadril vai empurrar a coxa que vai levar o pé mais longe para abrir a frente diminuir a pressão atrás o ombro ele tem que estar totalmente solto o tórax ele tem que ir para o chão você sente que o ombro tem um leve deslocamento que não chega ao ponto de dor ou que ultrapassa o ponto de dor chegando ao relaxamento com essa posição aqui o exercício do gato que alonga membro inferior e alonga a região alonga aqui a região da lombar e alonga a medula alonga nervo ciático alonga a medula por dentro da coluna até em cima alonga a frente da coxa descomprime a região de trás descomprime a lombar nessa posição movimentos no quadril movimento no ombro o simples fato de ficar na posição e sentir a coluna flutuando sobe quando enche o pulmão de ar desce quando solta o ar o exercício que eu falo do aviãozinho que levanta a mão sente como contrai toda essa parte posterior depois levanta o punho mantendo a mão e depois levanta toda a extensão do braço e movimenta entre o quadril e a cabeça essa posição apoia bem o quadril e faz pequenos movimentos para a cabeça para os pés para a direita para a esquerda faz círculos gira no sentido horário anti-horário faz movimentos em diagonal e vai sentindo que quando o quadril inclina para baixo e para a direita contrai a nádega direita quando o quadril inclina para baixo ou afastando da cabeça vindo em direção ao pé esquerdo contrai a nádega esquerda quando você inclina o quadril para os pés contrai as duas nádegas quando inclina para o lado esquerdo é mais a nádega esquerda então você vai estimulando áreas estimulando músculos individualmente sentindo cada movimento cada músculo que trabalha em cada movimento e aí é assim o cérebro manda o comando para você fazer o movimento e o nervo que vem pelo nervo e o nervo leva o estímulo da musculatura para informar ao cérebro que esse músculo realmente está contraindo aí você forma conexões é soltar as pernas de lado relaxar nessa posição deixar aqui relaxando o máximo de tempo o máximo de tempo não deixar relaxando o máximo de relaxamento e depois esticar a perna de cima desdobrar o joelho de cima para alongar mais alongar a virilha alongar o peitoral esse daqui é o único abdominal que eu faço que contrai o abdômen porque está levantando a cabeça mas não tira os ombros do apoio não levanta os ombros a barriga contrai você sente que quando contrai a barriga a lombar vai no chão mas ela só apoia no chão sem encolher sem aproximar tórax e quadril e depois além de fazer esse daqui tem que fazer o exercício da língua para relaxar o pescoço tem que soltar as pernas de um lado e de outro para relaxar o pescoço porque se ficar só levantando a cabeça o pescoço gera tensão esse daqui soltar as pernas de um lado e de outro então levanta a cabeça mantém durante algum tempo solta descansa levanta novamente depois faz esse daqui para aliviar o pescoço o pêndulo que é deitar de barriga para cima levar os joelhos um pouquinho só para um lado e para o outro prestando atenção como trabalha o abdome para fazer esse pequeno movimento com as pernas o mesmo exercício de antes com a perna esticada só que levando o braço em direção a cabeça o alongamento é mais forte uma perna esticada outra dobrada essa que está dobrada leva o joelho para dentro para fora isso vai estimular virilha vai estimular lateral da coxa então tem a orientação bem certinha durante o vídeo pode fazer na cama pode fazer na cama eu faço todos na cama esse exercício aqui só de dobrar uma perna dobrar a outra aqui aqui o pé está nessa posição aí depois você vai fazer levar o joelho para dentro para fora colocar o pé um pouquinho mais para baixo já vai estimular diferente abdome quadril coxa perna depois leva o pé um pouquinho mais para baixo mais um pouquinho em cada posição você vai com o joelho para dentro para fora faz uma perna depois faz a outra para eu passar todas as orientações do que fazer do que observar do que sentir nesse movimento aqui são 11 minutos e 16 segundos deitar de lado alongar o braço de cima em direção a cabeça e mudando em diferentes posições para estimular a musculatura de trás a musculatura de trás ela não é só para alongar quando você esticar o braço você vai aplicar força na musculatura para a vertebral para empurrar o ombro e levar a mão mais longe você vai fazer com que a musculatura trabalhe numa contração excêntrica levando mais longe mas não deixando o músculo tensionar deixando o músculo livre de tensão para você ter alongamento e relaxamento e prestar atenção que quando você enche o pulmão de ar se você enche muito o pulmão de ar a musculatura retrai o ombro recua então na hora de encher o pulmão de ar não pode deixar o ombro recuar então tudo isso está na orientação esse exercício tem 13 minutos e 38 segundos faz de um lado faz do outro vai mudando posição do braço vai ajeitando o corpo aqui fazer movimentos com o lado de cima do quadril para frente para trás em direção ao ombro para baixo em diagonais fazendo círculos fazer essa abertura aqui de adutores ou deixa uma perna na parede desencosta a outra e faz o pêndulo a perna vai para um lado e para o outro e volta vai e volta bem devagar você vai trabalhar abdome só que sem forçar a perna sem contração que encolhe a coxa então tem todos os detalhes para você ir fazendo bem de leve sentar em cima dos pés isso daqui abre a articulação do tornozelo e o tornozelo vai ficar com mais mobilidade e aqui são alguns videozinhos crianças elas se fortalecem dessa maneira quem tem osteoporose já se está perguntando quem tem osteoporose se pode fazer quem tem osteoporose deve alongar e relaxar para facilitar a circulação de líquidos para levar mais cálcio para os ossos com certeza porque tem eu já tive paciente que falou que o médico disse que ela não podia fazer alongamento porque ela tinha osteoporose ao contrário tem que fazer sim porque aí vai levar vai melhorar a circulação dos líquidos vai levar mais cálcio para os ossos vai melhorar da osteoporose essa menina aqui não está sentindo dores está se movimentando são atividades físicas são atividades que põem o corpo em movimento o corpo precisa do movimento o corpo não precisa de academia essa pessoa não tem problema no joelho essa pessoa ela não tem nenhuma limitação no joelho outra atividade que é muito legal o caminhar do cavalo reproduz eu acho que são mil e duzentos movimentos que nós fazemos ao caminhar que o ser humano faz para caminhar ele é muito o cavalo é muito utilizado para na pai a bicicleta por que pedalar na rua observa essa daqui ele não precisa pedalar o tempo todo a ergométrica geralmente se pedala o tempo todo então quando você cansa quando você pega embalo com a bicicleta você não tem que continuar pedalando você pedala e você tem um intervalo de descanso ou quando cansa que é o que eu fazia quando eu estava voltando a pedalar eu pedalava mas quando cansava eu descia da bicicleta e empurrava depois que eu descansava as pernas eu pedalava novamente aqui observem por que não a remada na academia e sim fazer o caiaque porque a velocidade é diferente você vai remar mais rápido mais lentamente você vai ter movimentos diferentes de acordo com a água então trabalha muito diferente do que você fazer remada na academia outra atividade natação a natação é uma atividade bastante completa que você pode fazer aqui como está mostrando no mar mas também na piscina mas não hidroginástica e aí a escalada você tem escalada indoor você pode fazer com toda a segurança e são diferentes aqui os locais para subir então você tem essas possibilidades quem quer mais aventura tem mais prática já tem mais habilidade escalada rapel montanhismo ou um passeio o que eu falei os pacientes que eu atendi que eles faziam viagens ficavam às vezes 18 20 dias um mês passeando geralmente iam para outros países eles faziam essas caminhadas mais longas porque iam no grupo então eles voltavam sempre numa condição melhor porque colocaram o corpo numa atividade num movimento diferente daquilo que estavam acostumados a fazer essa subida aqui nas pedras cada degrau é diferente então solicita da musculatura de maneira diferente chegou no topo e aqui é uma das pessoas que pratica os exercícios terapêuticos que a Anne eu já mostrei numa outra live acho que mais duas lives que ela estava com fibromialgia com fraqueza com uma série de dificuldades e aí ela foi lá ela é de Curitiba ela foi e subiu essa montanha aqui então aqui é morro em campo largo morro do cal em campo largo Paraná que ela achou que não fosse conseguir e começou a praticar os exercícios não quer dizer que ela já tenha se livrado completamente das dores mas ela está tão melhor que ela foi fazer essa subida aqui do morro samba pagode lambada pode com certeza dança gaúcha forró chote põe o corpo em movimento o corpo precisa do movimento é só não exagerar é começar devagarinho e aos poucos ir aumentando a intensidade mudando de atividades as próximas lives vão ser coluna cervical e alterações no corpo inteiro medula espinhal na coluna cervical é o ponto de transição entre cérebro e o corpo e todo o corpo entre o cérebro e todo o corpo na outra semana vão ser exercícios para enxergar melhor sem usar óculos a experiência em recuperar minha visão a minha eu Aldinei miopia astigmatismo e ceratocone e síndrome de Chiari na outra semana que é uma má formação do crânio que acontece na altura da junção entre o pescoço e a cabeça isso daqui acho que mais de 10 pessoas já me pediram para falar sobre esse tema e aí eu estarei falando na terceira semana bem pessoal eu espero que vocês tenham gostado eu preparei esse material hoje já tem bastante material preparado e eu vou juntando mais como eu falei a dengue deixou eu meio aéreo hoje mas foi vai vai no embalo e agradeço então a todas as pessoas que estão aqui que forem assistir depois toda quarta-feira eu sempre quero estar aqui 20 horas para poder estar falando com vocês estar passando essas informações da minha experiência na fisioterapia eu estou melhor oi? eu tenho que ver se eu já estou melhor é, já também estou melhor são quase 30 anos aí se contar o estágio da faculdade são 30 anos mas se contar do período que eu peguei o canudo lá na faculdade vai ser dia 20 de agosto que eu vou completar 30 anos na profissão de fisioterapia é é 58 anos eu fiz agora em janeiro eu entrei tarde na faculdade eu entrei alguns anos depois do que o normal porque antes eu trabalhei em banco eu trabalhei em loja eu trabalhei crediário escritório foram 7 anos trabalhando fiz comecei a fazer faculdade de ciências contábeis duas vezes em função do trabalho no banco mas depois que eu saí do banco aí eu resolvi fazer fisioterapia porque o meu primo falou que queria fazer fisioterapia porque tratava de atletas era uma profissão que cuidava de atletas e eles eram atletas e eu fui um atleta assim eu tentei ser atleta também mas a fisioterapia depois ela se abriu como uma enormidade de possibilidades e aí depois de 6 anos trabalhando com o que eu aprendi na faculdade eu encontrei outras técnicas e é a experiência que eu trago aqui é muito em cima dessa outra maneira de tratar as pessoas que não aquilo que eu aprendi na faculdade então é essa experiência que eu trago aqui e que ela é muito diferente do que eu aprendi na faculdade e do que se aplica de fisioterapia nas clínicas até hoje porque a faculdade continua ensinando o que ela me ensinou tá então semana que vem o tema vai ser coluna cervical essa parte aqui da coluna e como essa área da coluna influencia em todo o nosso corpo porque que os problemas na cervical causam alterações dos pés à cabeça então agradeço mais uma vez quase 415 mil pessoas 414 mil 300 e poucas pessoas inscritas já semana que vem eu estarei aqui novamente grande e forte abraço e aí vamos lá vamos lá